Fala galera, é o seguinte, acabando esse vídeo, corre pra StreamCraft, porque hoje chegou o dia rapaziada Hoje teremos um torneio valendo aí 1.200 gemas, sim, 1.200 gemas pro campeão Então se você quer ganhar aí a possibilidade de ter algumas gemas aí na conta, vai correndo pra StreamCraft O link tá aqui embaixo na descrição, vale ó, pra você poder comprar 1.200 gemas, o campeão vai ganhar Então se liga, corre lá assim que acabar o vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje, como eu disse pra vocês aí no comecinho, teremos lá na StreamCraft um torneio valendo 1.200 gemas Sim, 1.200 gemas, só que eu estou aqui na minha conta principal, deixa eu até antes abrir esse baúzinho aqui ó De baúzinho grátis pra poder ir em busca desse baú lendário que apareceu aqui pra mim nas missões Tem ainda bastante coisa pra fazer, mas tá tranquilo Bom, e como eu disse pra vocês, eu vou fazer agora, agora, nesse momento, já tá entrando lá ao vivo e tal Vou me aquecendo enquanto a galera ver esse vídeo E assim que acabar esse vídeo, corre lá pra StreamCraft pra você poder participar do torneio valendo gemas Isso mesmo, são 1.200 gemas, tá aqui ó, pra vocês verem, é essa mesma oferta aqui ó Então é esse aqui ó, 32,90, vai ser a oferta que você vai ganhar 1.200 gemas pra você gastar como você quiser, comprar emote, comprar baú, comprar ouro, comprar o que quiser Você vai poder escolher como você vai usar Bom, deixa eu aproveitar, já falando em escolher, eu vou escolher comprar tudo que tem aqui na loja Essas cartinhas aqui pra poder doar, pra poder trocar também E é claro, poder deixar aí pro nível mais alto de novo Ó, não vou comprar o mineiro porque tá com muito ainda, falta muito ainda pro próximo nível Mas não tem problema Então, ó, você pode ter a oportunidade de repente de conseguir trocar Comprar emotes, comprar baús, como eu disse pra vocês E vocês aí que escolhem o que querem fazer Deixa eu abrir esse baú de ouro aqui também Aí, boa É, veio recrutas reais, tá bom, já tá valendo demais Ah, cheguei ontem galera, ontem à noite cheguei aí, era mestre 1 já Então agora vamos em busca da mestre 2, né, 5.200 Essa é a nova meta aqui Pra poder de repente, nessa temporada, conseguir enfim Passar aí nosso recorde E botar um novo recorde aqui Nesse novo perfil, nesse nosso perfil, né Na temporada passada, cheguei a 5.360 Mas como não foi a melhor temporada em termos de número De colocação no mundo Então fica mesmo essa aqui que foi a anterior Mas não tem problema Bom, e é o seguinte Enquanto vocês vão se preparando aí Pensando no deck que vocês vão usar pra jogar o torneio Eu vou tentar aqui jogar algumas partidas Nesse desafio da Arena 7 E o deck escolhido pra usar aqui Foi esse daqui galera Vamos ver o que vai dar Mas, enquanto vocês veem o vídeo aí Vocês vão montando aquele deck Deck top Que vocês acham que vocês vão ganhar o torneio Lá na StreetCraft Pra gente já ir aquecendo Pra daqui a pouco todo mundo lá Começar o torneio E olha, vamos ver o que vai ser Se tiver 100 pessoas vai ser torneio de 100 Se tiver 200 pessoas vai ser torneio de 200 Se tiver demais Vamos aí com um torneio maior Então, não vacilem galera Não vacilem Vai lá pro torneio Valendo gemas, mano Vamos lá Então vamos jogar aqui uma partida Nessa Arena 7 Vamos ver o que vai dar com esse deck Que eu montei É mais ou menos parecido com o deck que eu utilizo Vamos ver Vamos ver o que vai rolar aqui Eu ainda não joguei nenhuma vez Então não sei nem o deck Que a galera tá utilizando Nesse desafio Então vai ser mesmo pra reconhecimento de campo É claro Lá no nosso Na nossa live A gente vai Vai ver o que dá pra fazer lá melhor Vamos testar um pouquinho melhor aí Os decks também Enquanto a galera vai se aquecendo A gente tenta fechar O desafio Mas não esquece Já corre pra lá na sequência Porque vai ter aí Gemas pro vencedor Galera Isso é muito importante Bom, já temos aqui Agora vamos bater aqui Três mosqueteiras Pou, pou, pou Pegou ali nos guardas Não era bem nos guardas Mas tava lendo Aqui nas flechas aqui De leves De leves De leves E vamos aqui no nosso Palavizinhos lanceiros ali Vamos tomar dano Beleza, não tem problema Tá bom, tá bom Fazer o que, né? Ele colocou ali Agora eu já sei o deck dele Então vamos tentar se preparar Um pouco melhor, né? Vamos lá Vamos ficar de olho aqui Temos dois minutos e um Vamos lá Vamos esperar aqui Pra ver o que a gente faz O ideal é o elixir vezes dois Ali que a gente vai tentar Crescer nossa estratégia Mas Ele também tem a possibilidade, né? Então Tem três mosqueteiras gigantes Tem ali A valquíria também Vamos ver se a gente consegue fazer aí Com que ele se dê mal Nessa estratégia Vamos lá Vamos colocar aqui Nossa pequinha aqui atrás Já pra poder counterar ali Aquele gigante, né? Então vamos lá Acho que vai dar bom ali Pra poder counterar Aquele gigante Vamos pôr aqui Nosso mega servo aqui Beleza Destruímos ali O gigante dele E também O nosso amigo Mago ali Mas Mas Tem a valquíria ali Ainda com vida Vamos precisar matar ela Rápido Matamos Já jogou o tronco Agora acho que é a hora De colocar os goblins lanceiros Vamos ver se a gente vai conseguir Dar dano naquela torre Será que ele tá sem elixir? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos dando dano lá Aquela torre já caiu Aquela torre já foi Agora vamos ter que Utilizar nosso elixir versus dois Pra utilizar com sabedoria Porque ele vai colocar ali Três mosqueteiras Em algum momento Ele vai vir com três mosqueteiras Vamos lá Colocar aqui nosso golem já Preparar Porque ele vai colocar As três mosqueteiras Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pou 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 Boa Boa E vamos aqui de flash Pra não tomar muito dano Beleza Conseguimos defender Tudo dele Tivemos uma troca muito boa E agora a gente vai Tentando Eu devia ter esquecido ele E ido lá pro contra-ataque Porque aquela torre já caiu Aquela torre já caiu Vamos lá agora Com o nosso dragão Nosso contra-ataque Vamos de meio peca ali também Opa Boa Deu bom ali Deu bom ali Vamos colocar aqui Nossa bruxa aqui na frente A pequinha vai derrubar aquela torre Nossa quase caiu Quase caiu O dragão vai derrubar O dragão vai derrubar Eu acredito Já foi ali Já foi ali Já foi a torre Já caiu E agora é colocar aqui Nossa senhora Vamos derrubar Eles vão derrubar a torre Eles vão derrubar a torre Vamos Derrubar a torre Vamos então Pro contra-ataque Vamos pro contra-ataque Com tudo Essa aqui ficou uma partida pegada E aí Como é que vai segurar agora Como é que vai segurar agora Vamos ver como vai segurar agora A mini peca vai dando ponto ali também Vamos ver ali como que a gente vai fazer O contra-ataque tem que ser forte Vamos lá Vamos flechinhas ali Boa Tá bom Acho que a gente pode dar um dano muito bom lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue A pequinha bateu Não tem como A primeira vitória já veio Mas Bom demais Bom demais Conseguimos Vou dizer pra você Não foi fácil não Mas a gente conseguiu no final Reverter tudo E conseguir Ganhar a partida Eu poderia ter Ao invés de colocar golem Lá no meio Pra tentar travar Aquelas três mosqueteiras É que ele colocou as três mosqueteiras Antes de eu colocar meu golem Se eu tivesse colocado Na hora que ele colocou as três mosqueteiras O relâmpago Eu tinha acabado com o perigo E tinha ganho a partida ali Mas não tem problema A gente conseguiu dar três coroas Tá na conta Foi embora É isso rapaziada Bom Conseguimos coletar a primeira recompensa Aqui ó Já veio os guardas E agora é o seguinte galera Conseguimos a primeira vitória Mas é o seguinte Agora chegou a hora De você correr Lá pra StreamCraft Mano Corre pra StreamCraft Pra poder participar do torneio E quem sabe aí Ser o campeão Ganhar mil e duzentas gemas É moleque Vale a pena hein Mil e duzentas gemas Pra você usar Como você quiser Mil e duzentas gemas Ou trinta e três reais Você escolhe Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo aí Divulgando Esse torneio pra vocês E é claro Brincando um pouco aqui No nosso Clash Goiário E agora Eu tô partindo lá pra StreamCraft Vem comigo Te espero lá Um abraço Tamo junto Fui E aí